But it's too late now, I remember you and me Alô você! Sejam todos bem-vindos aqui no canal do Professor Yamato Pessoal, essa é a aula número 5, isso mesmo, da playlist de hidrostática O tema de hoje é princípio de acometes, ou seja, empuxo Então, você vai aprender como funcionou aquela história de oreca, oreca, oreca Lá do Arquimedes, vendo a questão da coroa do rei Se tinha metal, se era só ouro, como ele descobriu Sem destruir a coroa, sem danificar nada da coroa E somente da história da banheira, que você já conhece, tenho certeza disso Bom, deixe seu like, compartilhe os amigos e ajude Que aqui é só pra te ajudar, tá bom? Então, vamos pra lá, siga comigo, ó É isso aí, por agora, a aula do Facebook, o que deve ser? Vem comigo, ó Seguinte, princípio de acometes, isso aqui Que eu vou simular aqui pra você, seguinte, vou derramar um líquido Um líquido que tem uma massa específica, L Massa específica do líquido E eu vou derrubar sobre esse líquido uma pedra, uma rocha, uma coisa maciça, tem que ser maciça Então tá aqui, ó Consequentemente, vai derramar água pro outro lado Então eu vou ter um volume de líquido deslocado E observe o seguinte, essa parte da pedra que ficou pra dentro da água, eu chamo de imerso O que acontece do lado de fora, eu emerso Certo? Muito bem Bom, nessa situação, eu vou ter pressão na parte interna, onde ficou dentro da água O princípio de Pascal Lembra? A roda número 3 E aí, esse volume aqui Esse volume imerso do corpo Ele é exatamente a mesma quantidade do volume do líquido que foi deslocado Então, eu tenho que VL é igual a VI Volume do líquido deslocado é igual ao volume imerso do corpo Perfeito Bom, dessa forma, se são iguais, eu vou derramar aqui novamente Derramou tudinho, muito bom E agora, analisando com a gravidade, sempre pra baixo Eu vou verificar que esse líquido deslocado tem um peso O E maiúsculo, peso, o peso do líquido Portanto, esse peso do líquido vai ter uma pressão e consequentemente uma outra força pra cima Que é chamado de empuxo Sim E essas duas, se são em equilíbrio, eu tenho que considerar que são iguais Então, o empuxo é igual ao peso do líquido Peso do líquido deslocado Vamos lá São iguais Assim sendo Eu vou analisar agora O que vai ser esse tal do peso Peso vai ser a massa do líquido vezes a gravidade Mas quem é a massa do líquido? É a massa específica do próprio líquido Vezes o volume de líquido deslocado Portanto, o empuxo é a densidade do líquido Ou seja, a massa específica do líquido Vezes o volume do líquido vezes a gravidade Encaixa perfeitamente Mais uma vez Encaixa perfeitamente Onde eu vou ter essa pressão Aqui E consequentemente eu empuxo Dessa forma O empuxo é igual ao peso do líquido deslocado O empuxo é a massa específica do líquido O volume do líquido vezes a gravidade O volume do líquido deslocado é igual ao volume imerso Perfeito? E aí, curtiram? Rápido, né gente? Rapidinho, rapidinho, rapidinho Terminando essa aula dessa playlist Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Espero que você tenha aprendido Isso é o mais importante Um grande abraço a todos Te aguardo Todas as terças e quintas Temos novas aulas aqui Valeu!